Doutor Evandro Luiz da Cunha, Ted Wilson permanece um apóstata e um herege. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu faço o meu segundo vídeo de resposta ao doutor Evandro Cunha, que é um ex-pastor, um professor, que criou recentemente um canal no YouTube para falar de coisas muito importantes, muito interessantes da perspectiva dele como ex-pastor, para falar da obra adventista e tudo mais. E ele dedicou dois vídeos ao Ezequiel Gomes, um vídeo mais introdutório em relação ao qual eu reagi no meu vídeo passado, e depois um vídeo onde ele tratou de uma questão um pouco mais específica. me acusando de desonestidade espiritual e intelectual na minha consideração de que Ted Wilson é um apóstata e um herege. E eu vou responder esse vídeo nesse momento. Inclusive, se você quiser ver o vídeo original do doutor Evandro Cunha, vai ficar o link na descrição deste vídeo. Então, caso você ainda não viu, você pode ver o vídeo dele, depois você retoma e vê o meu. E, inclusive, eu já peço que você se inscreva no canal do doutor Evandro, digo isso sem nenhuma ironia, tá? Que é um canal excelente, eu recomendo 100%, ok? Então vamos lá reagir ao conteúdo do vídeo do doutor Evandro Cunha. O doutor Evandro, segundo eu anotei aqui, ele inicia o seu vídeo fazendo algumas considerações a respeito da igreja-instituição e da igreja como as pessoas, né? Dizendo que existe uma certa diferença entre essas coisas. A instituição é um CNPJ, as pessoas são os membros, os líderes, as pessoas que participam da igreja. Ele diz uma coisa interessante, que a instituição não vive sem pessoas, mas as pessoas podem viver sem a instituição, ok? Bacana, ele vai usar um pouco disso pra dizer que a gente tem que se importar com as pessoas dentro da igreja. E isso é uma coisa importante e eu não discordo, tá bom, doutor Evandro? Maravilha. Aí ele diz assim que o Ezequiel Gomes, ele tem muita coisa boa. Mas, conforme ele já tinha dito no vídeo anterior, na perspectiva dele, o Ezequiel Gomes também é muito exagerado, ok? E aí ele diz assim que às vezes a pessoa que sai da organização faz com que ela veja as coisas sob um prisma, assim, muito negativo. Às vezes pode ter, assim, questões também do próprio temperamento da pessoa. Então, assim, ele não vai fazer um julgamento definitivo a meu respeito, tá bom? Eu agradeço, né, que não é o doutor Evandro Cunha que vai fazer o julgamento definitivo, seja como for, doutor Evandro. O que que acontece? Deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu conheço muito bem a organização adventista e existem pessoas que estão dentro da organização e são super críticas da organização. Assim como tem aqueles que estão dentro e que dizem amém pra tudo que a organização faz, ok? Por um outro lado, das pessoas que estão fora da organização, também existem esses dois lados. Tem pessoas que estão fora e que são críticos da instituição. Tem pessoas que estão fora e que não são críticos da instituição, tá bom? Você ser ou não crítico da instituição religiosa a qual você pertence tem que ver com inúmeras questões de personalidade, de temperamento, da sua história dentro dessa organização e da sua perspectiva de mundo, de vida, de igreja, de uma forma meio geral, tá bom? Então existem fenômenos complexos. Eu conheço pessoas dentro da obra que são pastores, administradores e tal, e que são críticos da organização, tá? E que discordam dos modos operantes de alguns líderes e etc. E veem muitos problemas e se desanimam e etc. E existem pessoas que estão fora e que lidam mais ou menos numa boa e que apesar de também perceberem que a instituição não é perfeita, não são críticos, entendeu? Mesmo pessoas que foram injustiçadas, né? Como eu trouxe a público a minha história, eu conheci muitas pessoas que foram desligadas do ministério, tá? E conquanto todas elas carreguem uma marca de que a igreja não agiu corretamente com elas, nem todas se tornaram críticos da igreja pra dizer na internet que a igreja tá errada nisso ou naquilo, entende? Então, as questões naturalmente não são simples, ok? Seja como for, é óbvio que, no final das contas, Deus é o único supremo juiz da realidade tal qual ela é e cada um de nós tem juízos unicamente parciais. Só Deus tem o juízo realmente definitivo a respeito de tudo e de todos e de cada um, de cada particular de todas as coisas, ok? E aí o Evandro entra no tema que ele realmente quer falar. Aí ele vai falar assim que ele viu um vídeo que mandaram pra ele que o Ezequiel Gomes fez a respeito do presidente da Associação Geral, o pastor Ted Wilson, né? E que ele, assim, achou que eu exagerei, pisei na bola e fui desonesto e o Evandro disse assim que o Ted Wilson não é um apóstata, não é um herege, é um homem de Deus. Deus não é um homem perfeito, naturalmente, mas é um homem de Deus e para corroborar aquilo que diz, falou assim um pouco da trajetória do Ted Wilson e da família e daquilo que ele considera como coisas boas no Ted Wilson, tá? Ele diz assim que o Ted Wilson enfrenta os liberais e os secularizados na Europa ou nos Estados Unidos que não acreditam na Ellen White, que não acreditam nos seis dias da criação e que defendem aborto e que defendem homossexualismo. Então existe aí um exército de diversidades temáticas que são supostamente heréticas ou perigosas e não sei o quê e que o Ted Wilson é firme pra lutar e combater e enfrentar esse liberalismo e esse secularismo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, tá? E aí o Evandro louva as qualidades do Ted Wilson. Beleza. Evandro, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu considero o Ted Wilson um herege e um apóstata conhecendo a sua trajetória e a sua história, os seus posicionamentos teológicos e a forma como ele faz os seus enfrentamentos dentro da organização adventista, tá bom? É claro que no meu vídeo eu não fiz um histórico gigantesco, uma contextualização gigantesca pra explicar um pouco melhor pras pessoas um pouco dessa história, um pouco dessas posturas do Ted Wilson. E é verdade que aqui na divisão sul-americana, especialmente porque a gente tem uma imensa maioria de líderes e membros que não falam inglês e que não estão a par das realidades da Igreja Mundial, então realmente falta um pouco de informação pra esses líderes e pra esses membros da Igreja pra entender talvez o que eu quero dizer quando eu digo que o Ted Wilson não aposta tem um herege, tá? Então talvez a partir daquele vídeo lá realmente falte um pouco de alguns elementos que poderiam ser importantes pras pessoas entenderem o porquê que uma pessoa como eu chega a uma conclusão desse tipo em relação ao líder máximo da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, tá bom? Mas o que eu posso dizer aqui é que a minha posição não é gratuita, não é superficial, não é artificial e também não é fruto simplesmente de um descontentamento particular em relação a nada na organização por causa da minha história. Então, eles me desligaram do ministério, agora eu vou falar mal de tudo e todos e o Ted Wilson é um herege, vou pegar qualquer bobagem pra falar que ele é um herege e não é exatamente assim que eu trabalho em relação a esta pessoa e a este tema. Conquanto, talvez seja prudente no futuro fazer assim um pouco mais de algumas reflexões, alguns dossiês, algumas coisas, pra falar um pouquinho do Ted Wilson, né? Como o herege e apóstata que ele é. Seja como for, Evandro, tem uma coisa interessante aqui que eu gostaria de trazer nesse ponto da discussão que você faz aqui. Você disse no seu vídeo anterior que você concorda com a maioria das doutrinas adventistas, deixando meio implícito que você não concorda com tudo. Então, você, Evandro, é um cara que se diz adventista e que se vê no direito de discordar da igreja em relação a alguns pontos doutrinários. Então, por que que esses adventistas supostamente liberais e secularizados na Europa e nos Estados Unidos não poderiam fazer a mesma coisa? Você tem direito de discordar de uma doutrina X. Esses adventistas aqui, eles têm direito de discordar de uma doutrina Y. Então, talvez eles não concordem muito com a Ellen White ou com Seis Dias da Criação, ou com questões de homossexualismo, de aborto. E qual é o problema? Lembre, Evandro, que assim como você tem o direito de discordar de alguma coisa, eles têm direito de discordar de alguma coisa. E o fato de o Ted Wilson combater essas pessoas ou combater você, caso você venha a público colocando as suas discordâncias da igreja, não torna ele mais fiel do que os demais. Porque, sem sombra de dúvida, o Ted Wilson discorda de certos aspectos da doutrina da igreja, ou da Bíblia, ou da Ellen White, ou etc. Tá bom? E isso também é importante você entender. E aí a gente entra no próximo tópico, quando você fala assim que a questão do Ted Wilson ser um pós-lapsariano não deveria ser motivo para o Ezequiel Gomes ir lá e cancelar, e anular, e desqualificar o Ted Wilson. Por quê? Porque muitos pioneiros criam nisso, a igreja não tem uma posição a respeito disso, então a gente não pode dizer que o Ted Wilson é um apóstata, porque ele é um pós-lapsariano. Opa! Legal! Vou até tomar um chazinho aqui para poder comentar esse ponto aí, porque aí a gente vai começar a perceber pontos de discordância do Ted Wilson em relação à doutrina da igreja. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Evandro, que a sua mentalidade de que tinha pioneiros que criam assim, então meio que tá tudo certo, ou que a igreja não tem posição oficial, então tá tudo certo, é uma posição essencialmente católica, tá bom? De apelar para supostos pais da igreja, uma certa tradição, e que tipo o magistério da igreja não tomou ali uma posição, então não se pode se falar em apostasia diante de uma coisa desse tipo. Mas a verdade não é bem essa, tá bom? Nós adventistas bíblicos, que estamos numa linha do adventismo exatamente oposta à linha do Ted Wilson, nós temos os nossos argumentos bíblicos e do espírito de profecia para deixar absolutamente claro que pós-lapsarianismo é heresia e apostasia. E caso realmente seja confirmado numa análise histórica que tinha pioneiro adventista pós-lapsariano, que nós vamos dizer que eles eram hereges nesse ponto específico e acabou. Não existe infalibilidade na igreja nem romana nem adventista, amigo. Ok? Nós não seguimos papa nem o de Roma, nem o de Battle Creek, nem o de Washington, nem o da Conferência Geral, tá bom? Essa é a essência do protestantismo. E o protestantismo, acima de tudo, está construído com base no solo da escritura. Então vou colocar um argumento simples e básico aqui de muitos que já coloquei na internet a respeito do assunto do pós-lapsarianismo, tá? Você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Ali você vê no verso 3 o seguinte, que aquilo que a lei não poderia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ok? Então esse texto é o texto clássico da Bíblia para embasar a nossa discussão sobre a natureza humana de Cristo, especialmente na sua carne, em relação à carne dos demais seres humanos, a tal da carne pecaminosa. O texto não diz que Deus enviou Cristo na carne pecaminosa. Ele diz que Deus enviou Cristo na semelhança da carne pecaminosa. E para não deixar dúvida que Cristo não teve carne pecaminosa, veja como que Paulo descreve a carne pecaminosa. Olha só. A carne pecaminosa, ela se inclina para as coisas da carne, ela é morte, ela é inimizade contra Deus, porque ela não se sujeita à lei de Deus. Agora eu te pergunto, Evandro, Jesus Cristo não se sujeitou à lei de Deus? Não foi perfeito em cumprir a lei de Deus? Foi, não é? Então ele não tinha a carne pecaminosa. É simples, porque, segundo Paulo, a carne pecaminosa é inimiga da lei de Deus e não está sujeita à lei de Deus e nem sequer pode estar. É impossível para a carne pecaminosa estar sujeita à lei de Deus. Ok? Então o ser humano de carne pecaminosa é um pecador que transgride a lei de Deus, ele não se sujeita à lei de Deus. E Jesus, uma vez que ele nunca transgrediu a lei de Deus, ele nunca teve essa carne pecaminosa. Por isso ele veio em semelhança da carne pecaminosa e não na carne pecaminosa. Acabou o pós-lapsarianismo. O pós-lapsarianismo está destruído diante da Bíblia. Aí os idólatras da Ellen White, como Ted Wilson e companhia e pós-lapsarianos de uma forma em geral, eles tentam dizer o seguinte. Não, não. A Bíblia não é muito clara a respeito desse assunto, mas a Ellen White é que é clara. Ou seja, deixa pra lá esse negócio de Bíblia, deixa pra lá. Vamos inclusive ignorar que Ellen White disse que é a Bíblia que é a única regra de fé, doutrina e prática. Não, não. Nessa hora, Ellen White pode ser relativizada ou negada explicitamente. Mas Ellen White é o estandarte do pós-lapsarianismo, que diz que Jesus veio na carne pecaminosa. E porque ele venceu na carne pecaminosa, eu também posso vencer na carne pecaminosa. Aí daqui a pouco a carne pecaminosa não implica em rejeição da lei de Deus. Ela pode estar sujeita à lei de Deus. Ou seja, pega a Ellen White pra negar o que Paulo ensina. Beleza, ok. Aí cria-se essa palhaçada, esse absurdo, cuja conclusão é que o homem na carne pecaminosa pode ser perfeito. Aí você pergunta pro pós-lapsariano, você é perfeito? Aí ele começa a engasgar. É, veja bem, é só Deus que julga, eu não sei. Jesus sabia que ele era perfeito. Quando foi perguntado pra ele, ele falou, o príncipe desse mundo nada tem em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus tinha consciência que ele era sem pecado. Agora o pós-lapsariano quer seguir o exemplo de Jesus, mas ele não tem a consciência de que ele é sem pecado. É um bando de hipócrita que tem uma teoria que ninguém vive na prática, beleza? E a Ellen White que leva a culpa de ser a pós-lapsariana do universo. Beleza, aí você pega o... Vamos estudar a Ellen White, Patriarcas e Profetas. Será que o Ted Wilson gosta da Ellen White? Aí quando a Ellen White comenta Romanos 8, ela fala assim, Porquanto o que era impossível a lei vista no que estava enferma pela carne, ela cita Romanos 8, verso 3, e explica, ou seja, a lei não podia justificar o homem porque em sua natureza pecaminosa este não a poderia guardar. Olha aí, ó. Livro Patriarcas e Profetas, tá ali. Não sei se vocês conseguem ver aí o que está sublinhado, é exatamente a frase que eu li. Na natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei. Se Jesus guardou a lei, ele nunca teve essa natureza pecaminosa. Beleza? Ah, mas a igreja não votou uma declaração dizendo que pós-lapsarianismo é heresia. E daí? A igreja votou uma declaração dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática. e dizendo que a Ellen White foi inspirada por Deus. Pela Bíblia e pela Ellen White te demonstrou que pós-lapsarianismo é heresia. E eu não posso dizer que o presidente da Conferência Geral, que é um pós-lapsariano, é um herege? Evandro, você precisa aprender a lidar com o mérito e não com a forma. Na forma, você está correto. Mas no mérito, quem está correto sou eu, ok? Então sim, eu posso dizer que qualquer pós-lapsariano é uma aposta, tem um herege. Ok? E acabou. E é simples assim. E quem quer desdizer que venha refutar Romanos 8, que venha refutar Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Beleza? Ok. Aí, você disse assim que você, Evandro, a sua pauta é que os presidentes não devem passar mais de oito anos nos cargos, e isso aí já melhoraria a igreja. Como eu expliquei no meu vídeo anterior, eu respeito a sua pauta, mas eu discordo. Em que sentido eu discordo? Eu discordo que gente mau caráter deveria conseguir passar oito anos na presidência aí da Conferência Geral, ou da Divisão Sul-Americana, ou das uniões e das associações. E o que eu estou dizendo é que Ted Wilson é um mau caráter. Estou dizendo que o Ayrton Killer é um mau caráter. Estou dizendo que o Marlinton Lopes é um mau caráter. Esse é o ponto, entende? E tenho as minhas razões para isso, e não só em relação a questões de heresias e burrices, etc., como de práticas contrárias à igreja. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Aí, Evandro, você diz assim que eu peguei uma frase do Ted Wilson sobre o decreto dominical e acabei, assim, exagerando na minha conclusão. Então, vamos ouvir de novo a frase do Ted Wilson e aí eu volto considerando as suas críticas a mim, tá bom, Evandro? Vamos dar uma olhadinha lá. Pois então, pessoal, eu fiz um vídeo comentando essa frase desastrosa e herética do Ted Wilson, colocando os pingos nos is, demonstrando que o que o Ted Wilson está dizendo nessa frase não é a fé adventista. Ok? A igreja adventista não acredita que a adoração a Deus, além de no sétimo dia, como, por exemplo, substituir o sétimo dia pelo domingo ou por qualquer outro dia da semana é a marca da besta. A visão adventista é que o catolicismo romano, dentro desse contexto histórico onde o domingo substituiu o sábado, então essa transição representa a marca da besta que vai ter uma relevância no futuro, um decreto dominical e etc. Mas a igreja adventista não crê que essa transferência da solenidade do sábado para qualquer outro dia da semana é a marca da besta e ponto final. Então o que o Ted Wilson está pregando nesse sermão não é a fé adventista, não é a doutrina adventista, inclusive é o oposto, é o contrário, é a negação. Porque se você substituir o sábado pela segunda-feira e isso é a marca da besta, então agora a besta não é mais o catolicismo romano, porque a guarda da segunda-feira não é a marca do catolicismo romano, beleza? E isso é simples fato, ok? E aí o Evandro faz algumas críticas a mim por eu ter colocado as coisas nesses termos. Ele diz assim que a gente tem que ser honesto nas nossas críticas, senão a gente não tem a benção de Deus, que se for pra gente ser desonesto não adianta a gente orar e etc. Querendo dizer assim que eu fui desonesto na minha crítica ao Ted Wilson. Ô Evandro, você não demonstrou nenhuma desonestidade do Ezequiel. Você pode ter ficado chateado ou mesmo discordado da crítica ou do conteúdo ou do tom da minha crítica ao Ted Wilson, mas você não demonstrou nenhuma desonestidade da minha parte. Até porque a única forma de você demonstrar essa desonestidade é você demonstrar que a fé adventista ensina que substituir o sábado não só pelo domingo mas por qualquer outro dia é a marca da besta. E isso não existe na fé adventista a não ser na cabeça do apóstata e do herégeo chamado Ted Wilson. Tudo bem? Aí você diz assim, Evandro, que eu fiz o quê? Peguei uma frasezinha isolada e concluí que o Ted Wilson é apóstata e herético. Mas será que o Ted Wilson um teólogo não sabe que ninguém tem a marca da besta hoje? Claro que ele sabe. Qualquer adventista aí que estudou o Grande Conflito sabe disso. Será que era isso que ele queria dizer? Está muito clara a fala dele. Ou seja, o Ezequiel foi desonesto em termos intelectuais e espirituais. Ô Evandro, deixa eu te dizer. Você está pressupondo que é óbvio que o Ted Wilson não concorda que as pessoas têm a marca da besta hoje. Beleza, vou concordar com você. Mas também não é óbvio que substituir o sábado por qualquer outro dia da semana também não é a marca da besta. Qualquer um que leu o Grande Conflito sabe disso. Qualquer um que crê na fé adventista sabe disso. Mas o apóstata herége Ted Wilson prega o contrário. Entende? Então assim, está muito claro na fala dele que ele diz que substituir o sábado pelo domingo ou por qualquer outro dia é a marca da besta. No adventismo não. Substituir o sábado pelo domingo e não pelos outros dias é a marca da besta. Beleza? Então não houve nenhuma desonestidade intelectual e espiritual da minha parte em relação a isso. O que você pode dizer é que eu estou pegando um elemento pequeno do pensamento do Ted Wilson e fazendo uma conclusão muito radical. Mas lembra-se, eu estou tratando com uma pessoa a respeito da qual eu conheço. conheço a sua história, a sua teologia e o desastre que é a sua liderança no adventismo do sétimo dia. E é nesse contexto que trato ele como um apóstata e um herege. A igreja adventista do sétimo dia nunca esteve tão perto de se esfacelar e se destruir do que com a péssima liderança do Ted Wilson. Tá bom? Só que talvez, provavelmente, você não conheça o grau do peso das discordâncias que está rolando em relação a esse assunto, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Inclusive, eu lembro-me que acho que foi o presidente da União Norueguesa, dinamarquesa, alguma coisa assim, que falou que se o Ted Wilson continuasse no caminho em que ele que estava, a próxima conferência geral ia ser feita por advogado e não por pastor. Só pra você entender o nível do problema. Outro pastor disse que se o Ted Wilson falasse as coisas que ele falou em relação às mulheres no Canadá, ele seria preso. Só que ele falou nos Estados Unidos e aí está tudo certo. Só pra você entender um pouco do peso que rola lá das discordâncias que tem em relação ao Ted Wilson. Tá bom? E provavelmente você não se aprofunda muito nas questões. Vai dar uma lida no que o George Knight fala a respeito do Ted Wilson. É de chorar. Tá bom? Aí é porque você não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Seja como for, o Evandro disse que eu deveria tirar o vídeo porque não ficou legal. Eu discordo de você, Evandro, mas não é por uma vontade assim de discordar. É simplesmente porque eu discordo. Tá bom? E aí você fala assim que quando a nossa causa é justa nós temos a bênção de Deus, mas quando a causa não é justa você perde a bênção. Ok? Irmão, a minha causa em relação a dizer que o Ted Wilson é um herége é bastante justa. Então, graças a Deus eu posso contar com a bênção de Deus nesse ponto. Você disse que a gente não pode combater trevas com trevas e que as trevas se combatem com a luz e não com discurso de ódio sem necessidade que é misericórdia e mais compaixão. Vamos colocar uma lupa sobre isso aqui. Evandro, você disse que o Ted Wilson é um cara firme porque combate os secularizados lá, né? Os, sei lá, os apóstatas lá, os, sei lá o que, lá na Europa, nos Estados Unidos. Ele também não faz discurso de ódio? Porque se discordar é discurso de ódio, irmão, o Ted Wilson ele é cheio de ódio contra quem discorda dele sobre a ordenação de mulheres. Acho que é discurso de ódio lá, né? Sem necessidade, inclusive, né? Misericórdia quero, mais compaixão. Mas cadê a misericórdia do Ted Wilson? Não tem, né? Ted Wilson, inclusive, fica manipulando esse bando de retardado mental tipo na divisão sul-americana, na África, na Ásia, etc e tal, pra ficar fazendo essas idiotices, inclusive, quase rachando a igreja, tá? Basicamente é isso que tá acontecendo. E assim, olha, veja, você quer que eu tenha misericórdia do Ted Wilson e mais compaixão. Veja bem, eu não tenho nada, assim, particular contra o Ted Wilson, não quero o mal dele, agora. A questão da heresia, Evandro, é uma questão séria, é uma questão grave. Quando o líder máximo mundial da igreja tá pregando heresia, a gente denunciar isso não é discurso de ódio, é a gente fazer, inclusive, o que o Novo Testamento mais fez na face da Terra, é dizer que o herege é um herege, que a mentira é mentira, que o erro é um erro, tá? E isso não é combater trevas com trevas, é combater trevas com a luz. Se você não gosta, assim, do tom no qual eu falo, etc., é meio que um problema, assim, mais seu, tipo, ou de quem se incomoda, entende? Eu sou bastante claro nas coisas que eu falo, você não é obrigado a gostar do tom no qual, ou com o qual eu trato as questões, mas não existe nenhum problema grave na minha veemência, na minha clareza, na minha transparência, em colocar os pingos nos is. Então, tipo, o que eu percebo muito, Evandro, é que, no final das contas, o que existe realmente é que existe um incômodo diante da clareza ao endereçar o assunto. E clareza é sinônimo de luz e não de trevas, beleza? Ok? E aí você fala assim, o que nós temos contra o Ted Wilson? tem alguma injustiça? Ou seja, Evandro, você não conhece o cara, você não conhece os fatos da sua liderança, você não conhece as tensões na igreja em função de tudo isso. O Ted Wilson, assim, é um câncer na igreja, tá? E é simples assim, e sim, está envolvido em zilhões de injustiças, tá bom? Contra as uniões lá nos Estados Unidos, lá na Europa, em relação às mulheres, em relação a um milhão de questões aí, ok? Depois você fala assim, a mesma coisa do Ayrton, né? E o Ayrton Killer? Qual a desonestidade moral do Ayrton, espiritual? Eu não tenho, você não tem, Evandro, eu tenho, eu tenho inclusive diante do juiz da 12ª vara da cidade de Porto Alegre e da vara civil lá, tá bom? Então lá, tem lá páginas e páginas e páginas de desonestidades morais e espirituais do Ayrton sendo analisadas judicialmente, beleza? Aí você diz assim, que o que tem contra o Ayrton são procedimentos antiéticos, tipo falas contraditórias, né? Tá rolando um videozinho aí na internet que o Ayrton fala assim que não ia ficar cobrando batismo, depois tem vídeo dele cobrando batismo. Mas isso é uma coisa assim, antiética, não é uma desonestidade moral e espiritual. Amigo, se ser antiético não é ser desonesto espiritual e moralmente, acabou qualquer padrão ético e moral. Não, não, eu não sou desonesto, eu sou apenas antiético. Ah, Evandro, não tem cabimento, né? O que você pode dizer é que, por exemplo, essas contradições do Ayrton, elas não são assim tão gigantescas do tipo do cara ser um absoluto mau caráter. Eu concordo, eu não acho que o Ayrton é um mau caráter por causa dessas contradições. Essas contradições mostram que ele é burro, mas mau caráter o que mostra são outras coisas, tá bom? E sem sombra de dúvidas o Ayrton é uma pessoa extremamente mau caráter em termos religiosos, falando, né? Da forma como ele conduz a igreja Adventista do Sétimo Dia à luz da Bíblia e das crenças da igreja, onde as pessoas não deveriam mentir, não deveriam ser politiqueiras, não deveriam ter dois pesos e duas medidas, não deveriam encobrir casos de corrupção e coisas desse tipo, que é o que mais Ayrton Killer faz na sua vida, tá bom? Ok, etc, que você diz assim que às vezes a pessoa faz um ato injusto, mas não é um mau caráter, senão todo mundo que erra é um mau caráter. Olha, vamos pensar assim, Ivandro, eu concordo com você que a gente não precisa ser perfeito pra ter um bom caráter, mas o meu problema com o Ayrton não é que ele não é perfeito, o meu problema com o Ayrton é que ele é uma pessoa que quebra as praxes da igreja recorrentemente, tá bom? As praxes que lá no voto de indicação exclusiva ele é obrigado a cumprir, são exatamente esses votos que ele quebra na cara de todo mundo, tá bom? E eu espero que exista juiz ou juízes no Brasil que sejam capazes de entender e de pôr um fim nisso. Eu não conto com isso, eu conto sempre que eu vou perder os processos porque a justiça humana ela é falha, ela é imperfeita e ela é injusta, mas eu espero que tenha pelo menos um juiz no Brasil que cumpra a lei. E quando isso acontecer o senhor Ayrton será expulso da igreja adventista do sétimo dia. Beleza? Aí você diz assim que o Ayrton errou mas ele não anulou a vida de virtude dele. Cara, é uma piada, Ivandro, sinceramente, cara. Se você acha que o Ayrton tem uma vida de virtude, cara, é uma pena, é uma pena mesmo. Isso não quer dizer, porém, que o Ayrton não tenha nenhuma qualidade. Não existe ser humano que não tem qualidade. O ser humano tem o resquício da imagem de Deus em si. Então sim, o Ayrton tem qualidades. Agora, vida de virtude é tudo que ele não tem, tá bom? Você fala assim, daí no fim, que quando a gente trabalha honestamente a gente tem a benção de Deus, ufa, fico muito feliz de ter certeza que a benção de Deus está sobre mim, Evandro. E que você diz assim que o Ezequiel é um grande homem de Deus, que vai na televisão, que vai na internet, que vai na rádio e que prega as doutrinas da igreja, mas mais importante que as doutrinas são as pessoas. Porque você quis dizer assim, que o Ezequiel ele ataca pessoas e defende a doutrina, mas as pessoas são mais importantes que a doutrina. Então às vezes o Ezequiel sendo desonesto pode atacar a reputação do Ayrton ou do Ted Wilson e a reputação não é uma coisa fácil de ser reconstruída. Então você está querendo dizer assim que o Ezequiel na defesa das doutrinas ele pode ser muito bom, mas ele ataca as pessoas e nesse ponto ele é muito ruim. Evandro, a Bíblia está cheia de ataque à reputação das pessoas. E Mineu e Fileto amaram mais esse mundo e apostataram e vão pro diabo vou entregar o demônio disse o apóstolo Paulo. E em tantos outros exemplos Jesus foi lá e criticou o líder político chamado Herodes que queria ver os sinais e falou aquela raposa disse pra ele que eu faço sinais na hora que eu quiser e eu faço o que eu quiser. Mais ou menos assim. chamando o cara de raposa, né? Querendo falar do mau caráter do líder político ali específico. Então atacou a pessoa. E eu concordo com você, Evandro. As pessoas elas são importantes. Agora, quando as pessoas fazem a obra do diabo dentro da igreja em nome da igreja como presidente isso e aquilo não é assim que a gente deve então perder a ética e a moral e a espiritualidade pra atacá-las. não, é o contrário. Mantendo a ética moral e a espiritualidade a gente as ataca porque é assim a Bíblia comanda aos que vivem no pecado repreende-os na presença de todos para que os demais temam. Por isso que a gente repreende os líderes inclusive chamando eles pelo nome. Não é por nenhum sentimento de querer mal deles ou denegrir ou criar reputações ruins porque nós estamos bravos com a igreja. Não é nada disso. É o mérito das questões, ok? Essas pessoas são infiéis na doutrina e nas praxes da igreja e como tal devem ser desmascaradas e combatidas e se Deus quiser e a justiça cumprir a lei excluídas do ministério. Beleza? Aí você fala assim Evandro, por fim que quem ama a igreja a critica porque ama e quem não ama é indiferente. Então a gente precisa estar de olho cobrar relatório aí às vezes quem ama critica e fere mas a nossa intenção não deve ser ferir deve ser curar e eu concordo com você a minha intenção não é ferir por ferir e destruir e arrebentar com tudo mas é curar a igreja e eu espero que a igreja seja curada quando Ayrton Marlington e tantos outros foram excluídos judicialmente do ministério e se isso não acontecer infelizmente o adventismo vai continuar carregando esses cânceres dentro da nossa instituição tá bom? E pra isso inclusive pra eu colocar essas coisas em público eu evoco a sua própria argumentação Evandro você diz lá que em Mateus 23 Jesus falou tudo isso em público contra os fariseus então tô dizendo Ayrton é um fariseu Ted Wilson é um fariseu por isso estou criticando eles em público conforme o exemplo de Jesus Cristo tá bom? cumprindo inclusive aí as minhas atribuições da minha liberdade religiosa me conferida pela constituição do Brasil tá bom? e aí você diz que você repudia o vídeo isso não quer dizer assim que você tá fazendo um juízo geral sobre mim mas é que o vídeo não é correto ele não tá lutando de forma honesta ele não tá com amor e que pelo jeito esse aqui é o tá solteiro cara eu ri muito quando eu vi essa parte Evandro não cara eu não sou solteiro tá eu tô casado minha esposa inclusive tá cozinhando ali o almoço de logo mais e etc e você diz assim que quando o homem tá sem mulher ele fala umas bobagens né? vamos orar e você fala assim que se eu for casado que a esposa venha puxar a minha orelha né? legal vou falar pra Carol pra ela puxar mais a minha orelha por aí tá bom? mas não em relação às coisas que você colocou Evandro as coisas que você colocou no final das contas elas simplesmente justificam apóstatas e herégeas dentro da igreja ainda que esse não seja o seu intento específico né? nessa coisa assim de vamos ser calmos e tranquilos e não falar e etc só o que você serve é o caso da apostasia da heresia de tornar a igreja uma empresinha pessoal da parte de líderes inescrupulosos fariseus e gente de péssima índole e péssimo caráter e contra essas pessoas Evandro vocês têm a certeza que eu sempre vou me levantar e aqui estão os fundamentos então a minha discordância aqui de você também Evandro não é uma discordância viciosa que você é um herégeo aposta tá desgraçado porque você discordou de mim não Evandro eu gosto muito do trabalho que você tem feito você tem tocado em alguns pontos muito importantes e que muito mais pastores ou ex-pastores ou anciãs ou líderes anciãos e etc deveriam fazer então parabéns pelo que você está fazendo agora tenta tenta colocar um pouco das suas armas na direção correta e a direção correta não é o Ezequiel Gomes desonesto e etc e tal muito pelo contrário o que pauta a existência desse canal é transparência e honestidade e por isso esse canal conta com a benção de Deus um abraço e aí